Nesse vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com a Hotmart Se você tem interesse por esse assunto, fique comigo até o final, tá? Eu tô indo ali levar meu carro pra lavar Vamos aproveitar pra ter essa conversa aqui Talvez você vai escutar um pouquinho de barulho aqui Porque tá muito quente hoje, então eu deixei aqui o ar condicionado no máximo Então você vai escutar um pouco de barulho do... Da... Da... Aqui do ar, né? É... Já quero pedir pra você também Se você se interessa por esse assunto, ganhar dinheiro pela internet, Hotmart, afiliação, essas coisas Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal que eu vou tentar trazer aqui pelo menos um a dois vídeos por semana Já tem um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal Porque eu tô dando prioridade pros meus projetos principais E aqui no canal eu tento gravar coisas que eu já fiz ou que eu faço, que deu certo pra mim E pode dar certo pra você também que tem esse interesse, tá? Então esse canal não é o meu projeto principal Tá? Então eu meio que tento trazer alguma coisa aqui mais quando eu tenho tempo Então aproveitando que eu já tô indo ali pra levar o carro pra lavar É... Já liguei a câmera aqui A gente vai hoje falar um pouquinho como ganhar dinheiro com a Hotmart, tá? Beleza... Já me apresentei? Me apresentei? Não me apresentei ainda Contudo, eu gostei mais da Hotmart e meus produtos hoje estão na Hotmart Não tra... Meus produtos não tem nada a ver com marketing digital Não tem nada a ver, é uma área que eu já trabalhei, tá? E hoje eu ensino pessoas a trabalhar nessa área Não tem nada a ver com marketing digital Porque tem muita gente que pensa que... Ah, marketing digital é uma pirâmide Eu vi até nos comentários de um vídeo meu esses dias Que eu tinha gravado sobre o curso da Gabi Cervantes, né? É... O cara veio comentar que é como se fosse uma pirâmide marketing digital Porque você compra um curso que te ensina a ganhar dinheiro na internet Pra depois você vender esse curso Aí foi dar o exemplo de Wesley Pereira, Gabi Cervantes Pessoal que comprava o curso do Alex Vagos Foi um negócio online, tá? E depois iam criar coisa pra vender o próprio curso do Alex Vagos Mas não é bem assim que funciona, tá? Não tem nada a ver com pirâmide Então os meus produtos não tem nada a ver com negócio de marketing digital Os produtos que eu tenho hoje na Hotmart, tá? Então beleza Pra você ganhar dinheiro com a Hotmart E com outras plataformas também Que trabalham com esse mesmo sentido de afiliação Nós temos três modalidades, tá? Nós temos três formas que você pode ganhar dinheiro com a Hotmart Primeira forma é como afiliado Tá? Eu vou abordar basicamente o que seria Eu vou explicar bem a fundo aqui nesse vídeo, tá? Então o afiliado Ele é a pessoa que vai se cadastrar na Hotmart grátis Não paga nada Eu já vi gente Tá? Já vi gente enrolando outras pessoas Dizendo que Ah, pra você vender esse curso você tem que comprar o curso Pra você vender Eu já vi gente vindo falar comigo, perguntando Ah, eu vi uns negócios sobre Hotmart Mas eu tenho que comprar um curso, né? Pra não poder vender produto da Hotmart Nada a ver Faz o seu cadastro de graça Se cadastra lá Vai no mercado Vê os produtos Solicita afiliação Tá? Aí você Se for aprovado Você pega o seu link de afiliado Começa a divulgar Grátis Você não paga nada, tá? Então a primeira forma é você trabalhar como afiliado Aqui no canal Eu já tenho vários vídeos Mostrando a plataforma por dentro Explicando mais sobre o que é isso, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo De todos os outros que eu já gravei Falando da Hotmart Tem vários tutoriais sobre a Hotmart Então Se você tá começando agora a pesquisar sobre isso Confere lá os vídeos Que com certeza vai te ajudar, tá? Então beleza A primeira forma é como afiliado A segunda forma que você tem pra você trabalhar É como coprodutor O que seria isso, esse coprodutor? Você vai se unir com outra pessoa Pra produzir ou pra ajudar a vender um produto Aí nessa de coprodutor Você pode, por exemplo Tem lá um curso Alguém do seu meio Que entende muito de um assunto Exemplo, tocar violão Aí você começou a estudar marketing Você entende muito sobre marketing Você vai se unir com essa pessoa Essa pessoa vai gravar aulas Vai gravar um curso Vai ensinando tocar violão E você vai entrar com a parte de divulgação Então A coprodução é basicamente isso Você não é o produtor Você Ajuda lá na Na venda do produto Ou como gestor de tráfego Ou como gerente de afiliado Ou seja Ajuda de alguma forma E lá na Hotmart E em outras plataformas A gente faz esse cadastro Essas pessoas A gente lá divide A gente configura Uma comissão Ou seja O coprodutor Ele vai ganhar tantos por cento Da venda do produto E isso é dividido Lá na Hotmart Então a primeira forma Para ganhar dinheiro Na Hotmart Como afiliado Segunda forma Como coprodutor E a terceira forma É como produtor Que é Como eu estou me encaixando agora Tá Então nesse vídeo Eu vou te explicar também Como que você pode começar O que eu acho Que é o mais legal O mais recomendado Então Terceira forma Produtor Produtor é o que? O produtor Como o nome já diz Vai ser a pessoa Que vai produzir Ou seja Eu, Jorge Eu sei tocar violão Eu toco violão Eu tenho um violão em casa Então eu poderia começar A gravar vídeos Ensinando pessoas A tocar violão Eu poderia gravar um curso Tá Pesquisaria ali O básico Um cronograma Montaria meu cronograma E ia gravar essas aulas Ensinando Um curso básico De como tocar violão Poderia fazer isso? Poderia Porque eu sei fazer isso Então O produtor Ele vai pegar Um conhecimento Que ele tem Ele vai produzir Um conteúdo Não precisa ser Um curso Pode ser Uma videoaula Pode ser Um ebook Pode ser Uma mentoria Tá Não precisa Ser um treinamento Um curso Completo Extenso Não precisa Tá Então O produtor Ele faz isso Ele produz Aí Nessa parte De produção O produtor Ele precisa Se responsabilizar Pela parte De suporte Pela parte De entrega De produto Dependendo do produto Pela parte De atualização Tá Então o produtor Ele tem esses cuidados A mais Tá Então a gente tem Essas três formas Pra ganhar dinheiro Com a Hotmart Afiliado Co-produção E produção Beleza Dessas três formas De hoje Qual é a melhor Qual a melhor A melhor que eu acho É você começar Como um afiliado Por quê? O afiliado Ele não tem nenhum trabalho Além de divulgar Um produto De um terceiro Só isso Ele vai precisar Estudar marketing Vai precisar Estudar marketing Por quê? Porque ele vai ter que entender Como chegar nas pessoas Que querem aprender Esse conteúdo Então ele precisa Estudar marketing Tá Mas fora isso Fora essa parte De estudo Ele não precisa Tá Ele não precisa Se preocupar com Criar produto Atualizar produto Garantia de produto Ou se aí A pessoa comprou o produto Por questão de devolução Ele não precisa se preocupar Com nada disso Ele simplesmente Vai entrar nas plataformas Sendo Hotmart Sendo Edu Sendo Monetiza Sendo Bripe Ele vai entrar Nas plataformas Vai escolher um produto Pegar o seu link De afiliado E vai começar A divulgar esse link De afiliado Nessas plataformas Esse é o trabalho Do afiliado Tá Aí Para o afiliado Ter sucesso Como eu já falei Ele precisa Entender de marketing Ele precisa estudar marketing Porque através do marketing A ferramenta em si Você vai conseguir Chegar nas pessoas Que comprariam esse produto Aí você vai ter sucesso vendendo Como que eu George comecei? Eu comecei como afiliado Comecei divulgando Produz de terceiro Tá Aí comecei a fazer Algumas vendas Fazer algumas vendas Fazer algumas vendas Graças a Deus Tive condição De pedir demissão Do meu trabalho E focar 100% Nesse meu trabalho Como um afiliado E depois disso Eu produzi O meu próprio produto E hoje eu tenho Três produtos Na Hotmart Que me geram Uma receita Todos os meses Uma boa receita Graças a Deus Então eu comecei Como afiliado Passei pra Produção Eu nunca trabalhei Com coprodução Mas eu conheço Muitas pessoas Que já trabalhou Que trabalham E dá uma boa renda Então se você Quer começar a ganhar dinheiro Com a Hotmart O que eu te aconselho a fazer Já tem seu cadastro Vai lá na parte de Vai lá na parte de Mercado E escolhe produtos Que você Entende do assunto Que você Sabe falar do assunto Aí você vai começar Procurar uma forma Pra você divulgar Esse produto Aí esse vídeo A gente não vai entrar Em formas de divulgação Não vai Eu vou deixar aqui Agora no final desse vídeo Mais dois vídeos De sugestão pra você Assiste lá esses vídeos Que esses vídeos Vai te ajudar Nessa parte de divulgação Tá Então espero que você tenha gostado Desse vídeo Não é inscrito no canal Ainda se inscreve E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.